Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e aproveitando esse pequeno feriado, que é em celebração daquilo que Cristo fez por nós na Cruz de Calvário. Tirei uns dois dias para passar tempo com minha esposa, celebrando o nosso aniversário de 50 anos de casados, mas agora estamos prontos para chegar aqui no fim da declaração de Jesus, que é chamado o Sermão do Monte. Eu vi uma coisa bem interessante hoje, na hora que eu estava preparando para esse momento com os irmãos, na minha Bíblia em inglês, o Sermão do Monte usa somente quatro páginas na minha Bíblia inteira. Em português, é letra grande, por causa da minha idade e a minha vista, sete páginas. quatro em inglês, sete em português. Não importa que Bíblia você usa, você vai perceber que o Sermão do Monte ocupa um espaço muito pequeno, mas o impacto dessas palavras realmente mudou o mundo. Então, estamos na parte trinta e sete do nosso estudo. A gente está levando quase quarenta encontros, entre dez e quinze minutos, para descrever o que Jesus disse, mas não perca de vista o milagre que é o Sermão do Monte. Jesus, provavelmente com trinta anos de idade, sentou-se na frente de um grupo de pessoas no nosso mundo e abriu a sua boca e começou a descrever uma maneira de viver, uma maneira de glorificar a Deus, um caminho estreito, mas esse caminho nos leva até a vida. Então, se eu pudesse, como pastor, encorajar uma coisa na Igreja de Cristo, no mundo inteiro, seria que cada pessoa prestasse atenção na pessoa de Jesus e nas palavras de Cristo Jesus. No Sermão do Monte, se quisermos simplificar a vida cristã para que todo cristão, em todo lugar no mundo, pudesse viver o cristianismo que é Cristo, Cristo por nós na cruz e Cristo em nós, agora mesmo, se eu pudesse, eu diria para todo cristão, ouça o que Jesus fala no Sermão do Monte, comece no Sermão do Monte e ouça o que ele está dizendo e decida de uma vez para sempre se você vai entrar por essa porta estreita e você vai ouvir ele e viver ele, se você pegar a sua Bíblia inteira, se você pegar todo o Antigo Testamento e tudo que Paulo escreveu e os outros autores escreveram, é um documento, é um documento, é um milagre a Bíblia, mas a milagre que muda a sua vida é Cristo entre nós, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Agora eu queria ler essas últimas palavras do Sermão do Monte, a gente vai comentar hoje e amanhã e vamos terminar nosso tempo estudando, mas eu espero que seja só o início da gente viver plenamente cada palavra que ele nos deu aqui. Jesus termina falando assim, Portanto, na luz de tudo que eu sou e tudo que eu falei, portanto, quem ouve essas minhas palavras, muito importante, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Jesus termina com essas palavras e uma coisa bem interessante que chama muito a minha atenção aqui, é que quem constrói é a gente, a gente tem essa liberdade de escolher onde vamos construir, sobre rocha ou sobre areia. nós temos essa escolha, areia, areia ou rocha. Agora o autor Stanley Jones, ele fecha o livro dele sobre o irmão do monte e ele fala assim, e eu fiquei, eu estou profundamente grato pelo livro do Stanley Jones, que me ajudou a ver o sermão do monte claramente e compreender o poder dessas palavras de Jesus. Ele falou assim, O que é rocha? No mundo parece que dinheiro é rocha. No mundo parece que a inteligência humana é rocha. Parece que uma certa política ou ideologia é rocha. Mas Jesus disse que o que ele descreve, o que ele fala, o que ele é, é rocha. Me parece que a gente precisa chegar a ter essa conclusão. O que é rocha? Realmente, o que é rocha? Onde fica a rocha? Nesse mundo com caos por todo lado, onde fica a rocha sobre qual eu posso construir uma vida que funciona? Então a gente começou em capítulo 5 de Mateus. Sagrado zero. Lágrimas e mansidão é rocha. Fome e sede de justiça. Misericórdia e pureza de coração é rocha. Perseguição, paz e alegria é rocha. Então as bem-aventuranças são rocha. Sermos sal e luz é rocha. Cumprir, cumprir, em vez de destruir, é rocha. Quer dizer, viver, viver o que Jesus cumpriu. A lei do Antigo Testamento, ele cumpriu. Ele é o que a lei quer. É rocha. Reverência e respeito e amor para todos. Todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos, é rocha. Ser um com Deus na minha alma é rocha. Uma mente que não é dividida entre o que Deus quer e o que os homens querem. E eu quero. É uma mente unida. Eu quero. Eu quero o que Jesus é. O que ele representa. A mente, minha mente não está dividida. Minha alma não está dobrada. Isso é rocha. Receber tudo que eu preciso um dia de cada vez da generosidade de Deus em Cristo é rocha. Amar todas as pessoas como eu queria ser amado é rocha. É rocha. Agora nós temos que decidir. Nós vamos construir nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. A gente vai bater estacas profundas para dentro dessa vida de Cristo e buscar a nossa estabilidade em Cristo. Ou a gente vai colocar estacas uma parte na areia, outra parte na rocha. Precisamos decidir. Precisamos decidir. Ele nos convida. Ele não nos força. O homem sábio viu essa oportunidade de construir sua casa sobre a rocha porque ele reconhece a realidade do mundo. É vento. É tempestade. É dificuldade. Então ele, em vez de construir a sua casa sobre talvez uma linda vista, ele disse não, eu quero construir minha vida sobre o significado que é Cristo. E ele fez e tomou essa decisão, ele escolheu esse caminho, essa verdade, essa vida que é uma pessoa. Se lembra que a gente começou o nosso estudo pensando assim, imagine que Jesus vem na sua casa, vem até a sua casa, bate na porta, você abre a porta e permite ele entrar. E ele senta na mesa, na sua mesa, na sala de jantar. E ele olha nos seus olhos e ele diz para mim, diz para você, ouça o que eu tenho para falar com você. E ele começa, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E ele vai falando e falando e falando e falando e levaria talvez menos de uma hora, muito menos, menos de uma hora, ele na sua mesa, olhando para você. Aí ele termina assim, se você me ouvir e se você praticar o que eu estou dizendo, Sua vida será construída sobre mim, porque eu sou a rocha da eternidade. Eu sou o lugar onde você pode bater estacas de fé e você vai poder vencer esse mundo pela fé. Me parece que a gente está complicando demais o que é o cristianismo. Estamos levando as pessoas a crer que elas têm que ter uma capacidade intelectual superior e uma teologia perfeita para que essa vida cristã possa funcionar. Não. Nós temos que ver Jesus na nossa frente. Ouvir Jesus falando diretamente para nós. Amar Jesus quer dizer alinhar tudo, tudo com o que ele é, o que ele quer, o que ele oferece para nós, porque olha o que ele fez por nós. E depois viver sobre essa rocha, viver para que o mundo possa ver o que é uma vida inabalável perante os perigos e dificuldades neste mundo. E assim a gente glorifica a Deus e assim a gente revela que Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Agora imagine Jesus na sua frente, agora na sua casa. E ele vai se levantar. Ele vai sair da sua casa. Mas ele nunca vai sair da sua vida. Porque essa ilustração de ele entrar na sua casa é muito menos do que ele fez. Ele habita em você. Ele habita em você. Então você pode construir na sua vida interior uma vida alinhada com Jesus que revela em público a glória de Deus. Pensem nessas coisas. Amanhã teremos mais alguns pensamentos e a gente vai falar sobre o que a gente vai ver depois nas próximas semanas, se Deus permitir. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Construa a sua vida. Sobre a rocha. Veja Jesus. Veja Jesus. Ouça Jesus. Ame Jesus. Viva Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia em Cristo Jesus. Ame Jesus. Ok.